Música Estamos iniciando nesse exato momento mais uma grande entrevista aqui no mozambim.com Desta feita nós estaremos entrevistando um grande delegado na cidade de Mozambim, doutor Adinam Ele que fez um trabalho extraordinário, ele que prendeu bandido de longe e desmantelou uma quadrilha na cidade de Mozambim Muito boa tarde doutor Adinam Boa tarde Regis, boa tarde aos amigos aí da audiência do site mozambim.com Que é grande, dicas de passagem, agradeço o convite, vim aqui peito aberto responder as perguntas aí Eventualmente tiver, esclarecer principalmente aí essa matéria, né, essa notícia que tivemos aí Nessas prisões que tivemos aí na última semana Doutor Adinam, realmente os bandidos saem de São Paulo Estamos fugindo, vem aqui pro interior, Alfeiras, Baixo Pé, Mozambim, eles aprontam Eles explodem caixa eletrônico, eles roubam, eles massacram, eles fazem de tudo E ainda tem o carismo de pau de morar aqui numa casa de Mozambim, de alugar uma casa Como é que foi esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram desmantelando essa quadrilha aqui da cidade de Mozambim? Pois é, a presença de forasteiros aqui na região sul-sudoeste de Minas realmente está marcante Temos aí, ao FEMAS, notícias de que temos criminosos do PCC, Comando Vermelho até Passos também temos, Baixo Pé também temos, enfim Então eles, a presença deles aqui é notável E eles arregimentam nativos da cidade, aqui da região, pra cometer os crimes Nesta feita, na segunda-feira, dois criminosos, a gente já estava atrás Não só nós aqui de Mozambim, da região inteira Repito, da Polícia Civil, da Polícia Militar No qual a gente manda um grande abraço aqui aos companheiros da Polícia Militar Tenente Wagner, em especial, que nos deu toda a condição Enfim, o serviço é dele Nós fizemos essa operação junto aí Então aqui vai nosso abraço, nosso agradecimento pra toda a equipe Sargento Rezende também, um grande parceiro aí São dois, a gente estava atrás de dois elementos identificados Que estavam atuando principalmente em assaltos a banco Na última quinta-feira eles já haviam fugido de nós Já haviam fugido da Polícia Militar, da Polícia Civil, aqui na estrada Perto do Mozambim, do Guatapara Como foi essa? Explique para os internautas do Mozambim.com Nós recebemos informação de que havia um veículo Havia chegado uma motocicleta potente, uma Ornit Logo atrás do veículo, um Vectra GT Preto Estava rondando ali o posto de gasolina e o restaurante do Gaúcho ali Imediatamente fomos pra lá, nos posicionamos em campana E por um determinado momento eles chegaram e perceberam uma presente estranha ali Não sei se reconheceram algum policial paisano ali O fato é que empreenderam fuga nesse Vectra GT, um carro potente Chegou até, eu me recordo perfeitamente, chegou até 170 por hora nas rodovias aí Na rodovia aí cheia de curvas, né? Então quer dizer, isso a gente já sabia quem era Era uma dupla que estava assaltando aqui na região toda Eles assaltaram Itobi, Monte Santo de Minas, assaltaram Alferas, assaltaram Alterosa Assaltaram Conceição da Aparecida e nós também Aqui em Mozambim, especificamente, eles fizeram um refém Duas pessoas, dois motoristas e levaram dois carros semanas atrás aí, né? Enfim, então desde quinta-feira nós tínhamos essa informação que eles estariam à espreita Eles estariam rondando aqui a cidade Até então não sabíamos que estavam aqui omiciados Eles estavam escondidos aqui, nós não tínhamos essa informação E a ficha criminal dele é grande, ou deles, é grande Essa ficha é inconvencionável Sim, o que nós conseguimos prender, o Kevin Militão Ele estava preso em Monte Santo de Minas justamente por assalto Ele assaltou a agência dos Correios lá e estava preso e fugiu da cadeia O seu comparsa, que ainda infelizmente não foi capturado, mas estamos atrás ainda Também, a ficha dele é maior ainda Ele estava preso no presídio de Alfenas Por diversos crimes, inclusive tráfico de drogas E também conseguiu fugir do presídio Não tem nenhum homicídio É homicídio não Nenhum dos dois tem homicídio, por enquanto Que a gente não descarta Porque realmente são dispostos ao crime Esse, o que ainda está falando Mas eles não trocaram tiro para a polícia Não Não chegaram a trocar tiro para a polícia Mas sabemos que eles estão armados Tanto é que nós achamos uma arma na casa Um calibre 38 Que é roubado de um vigia no banco Mas eles trocam um tiro igualzinho àqueles marginais Na estavela de São Paulo e no Rio de Janeiro Não chegaram a tanto É, Brigitte, porque não tiveram Eles são bons de fuga Fuga Um deles, o Cleiton, principalmente, ele é muito bom turista Então ele foge, ele não tem qualquer receio Tanto que na segunda-feira nós estávamos campanando Montamos a operação junto com a polícia militar E tão logo que eles desembarcaram Um deles desembarcou em direção a um outro carro O Cleiton, que estava na direção do veículo Do Uno Ele acelerou Se tivesse uma criança na frente Se tivesse qualquer pessoa Eu acredito que ele passava em cima Tanto que ele quase atropelou o Tenente Wagner O Tenente Wagner estava posicionado Com a arma, inclusive, pronta para atirar em cima dele E ele passou em cima Ele quase passou em cima e quis atropelar Então, quer dizer, ele tem disposição Isso que ele está fazendo com o policial Imagina uma população de bem Amor, doutora Dinana Esse pessoal já deve vir aprontando há muito tempo Assaltando, roubando, fazendo e desfazendo Realmente, não é de hoje Não é o primeiro crime Deve ser um milésimo crime E eles não ficam na cadeia Eles ficam, fogem, saem São liberados pelos juízes E assim sucessivamente Como solucionar esse problema Desses marginais Que não dão sossego para a população Esses criminosos, né? Eles falam desses dois pontuais, né? Pelo menos cinco assaltos Nos últimos dois, três meses Cinco assaltos Comprovadamente eles estavam Repito Eles estavam Foram dois assaltos aqui Nós comprovamos que eles assaltaram O Banco do Brasil Em Alterosa Alfenas O Kevin, esse que nós prendemos Me confessou Que roubou Aquele dinheiro 240 mil reais Era produto do Banco de Alfenas 320 ele roubaram em Alfenas E aquilo era o produto Enfim Eles estavam presos, Regis Eles estavam presos Cumprindo pena Só que fugiram Entendeu? Nessa ocasião Eles estão foragidos Sabemos que a lei Infelizmente a legislação brasileira É complacente E por vezes não consegue Se for Agora doutor Eles tiveram O carismo de pau De alugar uma casa Quase que no centro Da cidade de Muzambi Realmente Através da irmã A irmã foi lá na imobiliária Conseguiu alugar essa casa Não houve um rastreamento maior E de repente Eles estavam aqui Igualzinho recentemente Quando vocês Pegaram três ladrões Aqui da Capitão de Adoro Eles se instalam No centro da cidade É uma coisa assim De cara de pau É uma coisa complicada Esses cidadãos Realmente Eles são destemidos Eles vão com tudo ou nada Eles ficam aqui O que que lhe parece isso? Eles tentam inspirar Uma aparência de legalidade Tranquilidade Normalidade Na vizinhança Sobretudo esses Cidadãos de Moura Envergadura Eles tentam não Levantar suspeito Eles tentam não Despertar atenção A casa que eles alugaram aqui Eles estavam pagando 800 reais A irmã Ele alugou A irmã que estava aqui Havia se mudado Para Muzambinho Procurou uma imobiliária Ela alugou uma casa Uma casa boa Uma casa grande Uma casa ampla Espaçosa Onde ela morava Com ela O marido E três filhos Porém Ela me alegou Aos prantos Chorando em depoimento Que é a irmã E ela sabia Mesmo sabendo Que o irmão Estava foragido Ela brigou Deu guarida Que ele o procurou Junto desse outro E a namorada Junto do Kevin E a namorada E ela simplesmente brigou Eles estavam aí Então Desde a sexta-feira passada Doutor Como que vocês Detectam o suspeito A polícia militar A polícia civil Eles percebem Através de denúncia Ou vocês veem Um cidadão diferente Com um carro diferente Vocês pedem Os documentos Mas às vezes Estão com documentos Legalizados Como é que vocês fazem Realmente Para conseguir Desbaratar tudo isso A abordagem No primeiro momento É realizada Pela polícia militar O policial É muito importante Ter o feeling Ele percebe Uma atitude suspeita Ou até mesmo Uma pessoa suspeita Geralmente desperta Muita atenção Uma pessoa Cheia e coberta De tatuagens Desperta muita atenção Uma pessoa Hoje em dia Com gorro Desperta muita atenção Uma pessoa Passando no mesmo lugar Muitas vezes Então Em fora de horário Na madrugada Fumando Ou no lugar ergo Sentado Sem fazer nada Aparentemente Sem fazer nada Pode ser um olheiro Então Qualquer atitude Desperta muita atenção Principalmente Nas cidades pequenas Como Muzambinho Qualquer pessoa Forasteira Já desperta A nossa atenção Não muito tempo atrás Muzambinho Não só Muzambinho Mas a região Estava sendo assolada Por furtos à residência Nós identificamos É uma quadrilha De leme, de meira Estavam vindo para cá Migrando para cá Eles vinham e voltavam Não só Muzambinho Repito Mas também Cachupé foi vítima Monte Bel Foi vítima Monte Santo Ariado Caconde Tapirativa Todas as regiões Eles vinham em veículos Invariavelmente com placas de São Paulo Eles vinham com veículos Em placas de São Paulo Veículos alugados Nós identificamos Mas demoramos Para efetuar a prisão Porque cada dia Eles vinham com veículos diferentes Sempre veículos Acima de qualquer suspeito Todos roubados Sem nenhuma exceção Não todos Não todos roubados Vinha com veículos alugados Tinha uma locadora de veículos Que alugava A gente não chegou na locadora Qualquer Não viu Qualquer envolvimento Criminoso na locadora Simplesmente eles davam o endereço Alugava Dava o aporte ali Alugava o carro E vinha Última vez que eles vieram aqui Eles vieram um carro importado Um carro que custa 120 mil reais Um carro da Hyundai Só para você ter uma ideia Então quer dizer Todos os bens vestidos E placas de São Paulo Então como que a gente fazia? Nós passamos Não só a Polícia Militar Mas também a Polícia Civil A rondar Fazer maiores rondas Sobretudo nas periferias Da cidade Em bairros um pouco mais afastados Placas de São Paulo Eram abordados E aí Durante a abordagem Verificada a legalidade do carro Vem verificado Quem é a pessoa Puxado os antecedentes Criminais Se estiver tudo legal Se não tiver nada Que incrimine a pessoa Dentro do veículo Ele é liberado Enfim Nós não sabemos Qual a intenção da pessoa Caso contrário Se o veículo estiver regular Se a pessoa estiver foragida Por exemplo Ou qualquer pendência Com a justiça Imediatamente Ele é conduzido Na delegacia E o carro é perdido Agora eles foram julgados Aqui pelo Dr. Flávio Júlio Nessa cidade? Foi onde o julgamento Você me falou Do programa de rádio Sim Esse pessoal Que furto a residência Não Nós apenas apoiamos Foi um trabalho Da polícia de São Paulo Leme e Limeira Eles são todos de lá Tanto que deu uma parada Eu não posso garantir Que não vai acontecer mais Claro que sim Furto a residência Acontece todo dia Porém nessa modalidade Criminosa específica Que estava repercutindo Estouro de miolo E fechadura Não tivemos mais notícias Em Muzambique Porque houve a prisão De 11 pessoas Leme e Limeira Com esse problema De dificuldade Na ligação direta Graças a modernidade Dos automóveis Os ladrões Estão partindo Para colocar a arma Na cara Do cidadão Do cidadão Entregar o carro Isso aí Deixa uma situação Extremamente traumatizada O cidadão Ele Dali Não é o mesmo Aconteceu Com a minha Vizinha Sandra Realmente É uma coisa Bastante complicada E não tem solução Isso aí E parece Que piorou Ao invés de melhorar Piorou Porque o cidadão Segura o automóvel Ele põe no seguro Rouba Depois o seguro paga Agora não adianta Você põe no seguro E o cara Vem com a arma O seguro Não anda valendo Nada a nível de furto Porque ninguém Faz ligar Os campos diretos Para A automóvel Pois é É uma realidade A modernidade Agora os carros Os carros mais novos Estão Com a tecnologia Melhor Então a ligação Direta Realmente Ficou um pouco Mais complicada De ser feito Então o que eles Estão fazendo Eles estão roubando O roubo Que repito É a modalidade Que é exercida Com violência A pessoa Eles estão Simplesmente Retendo a revolva Na cara Do motorista E levando os carros Aqui o Zambinho Esse que nós Prendemos segunda-feira O Kevin Assaltou dois veículos Comprovadamente Dois veículos Os dois Foram recuperados Os dois foram recuperados Mas ele Junto com o Cleito Foram Passar por dois assaltos De veículos Aqui Então está Lamentavelmente Uma constatação Está aumentando Os roubos Esses marginais Que são presos E soltos Ou fogem Da cadeia Eles são Verdadeiramente Inrecuperáveis Meu grande amigo Doutor Nadine Correto É difícil a gente falar De uma maneira geral Genericamente falando Eu sou um pouco pessimista Quanto a isso Por quê? Porque pela experiência A gente constata Que muito Dos prisioneiros Que ganham a liberdade E não só fogem Mas são os egressos Do sistema prisional Eles voltam a delinquir Esses dois Notadamente Eles são assim Eles são inveterados Criminosos Eles estão dedicados Ao crime Como você pode ver Eles não trabalham Sempre em carrões Nós fomos na casa Nós entrando na casa Além de droga E arma que nós encontramos E o dinheiro Obviamente Roupas de marca Roupas algumas Você acha que o sujeito Desse vai sujeitar Daí um salário Por mês E pode sair dessa vida É obviamente Mais toca Andar a pé Pedalógico É complicado Em um assalto Eles angariaram 320 mil reais Um assalto Então eles vão trabalhar Que dia Pois é Na árvore Literalmente na árvore Da casa dele Nós achamos 240 mil reais Não se sujeitam Não se sujeitarão Portanto A ganhar um salário mínimo Então por isso Que eu sou um pouco Descrente Sou um pouco pessimista Nesse sentido Claro E nisso A gente se apega Que trabalha E tem esperança Que há as exceções O papo está bom Muita coisa Nós teríamos que falar Mas nós somos escravos Do relógio A única coisa Que nos resta É irmos embora Eu me pergunto Você tem algo mais A acrescentar no microfone? Eu tenho a agradecer Sempre Agradecer a população De Muzambinho Agradecer Principalmente A polícia militar Parceiro Nossa Não só a polícia civil Meus policiais Mas a polícia militar A pessoa do tenente Wagner Foi um grande É um grande guerreiro Nos auxiliou Eles foram os primeiros Que receberam A denúncia De que os meninos Estariam ali Rondando O banco Então eu quero agradecer Esse companheirismo Que não é visto Em outras cidades Entre essa conjunção Essa união De esforço Entre polícia civil E polícia militar Agradecer a polícia militar Colocar Enfim A polícia civil À disposição Da população É claro O crime É galopante O crime não para O crime aconteceu E acontecerá Mas o que nós não podemos Nós policiais Não podemos esmorecer E estamos aí trabalhando Em prol da sociedade Nos colocamos sempre à disposição E eu que agradeço É um prazer Uma honra Falar aqui no site Do Muzambinho.com Muito obrigado Muito obrigado Pela presença bacana De doutora Dinan Esse excelente Extraordinário delegado Ele realmente Não envia esforços Para correr atrás De bandidos De marginais Da região E assim nós colocamos Um ponto viral Em mais uma grande entrevista Vamos lá E assim nós colocamos A grande entrevista Doutora 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 Obrigado.